Música 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 Amém. 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 Yeah. Amém. 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 Não, 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 não! Não, 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 não. Que isso que você faz com a minha vida. Não, 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 não. E a minha palavra, o meu amor, eu vou passar Quando eu te lato, eu vou passar E o meu amor, eu vou passar E o meu amor, eu vou passar Amém. 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 Amém.